E salve, salve, rapaziada, vamos pra mais um grande dia aqui do Pobre João Varadana desfile, aquele romão frustrador que a gente nunca chega, né? Aquela promessa não acabada, tô caindo aqui na minha casa de férias, pra quem não sabe, paradise, paradise, se eu chego em paradise eu só quero relaxar, mas vira e mexe, sabe o que acontece? Tá cheio de rato, cara, a gente cai lá pelo caralho, fica uma rataria, vamos ver como é que vai tá agora, faz tempo que eu não caia aqui. Opa! Ai meu Deus, tá de sacanagem que eu vou morrer agora. Se não parar de travar vai ser difícil. Puta merda, meu irmão. Cara, quase que eu tomei uma de doze e morro. Meu Deus do céu, Deus que me perdoe, galera. Abençoa sim. Ah, acho que eu não vou sair daqui com vida não, irmão. Você não tá dropando muito frames, muita FPS. Não tem como não. Mas tem que confiar, moleque, a casa é minha porra. Minha casa de férias, vocês tão fazendo essa bagulha. Caralho, quer me matar do coração, moleque. Quem é que é você, rapaz? Eu nem vou responder não, porque eu não quero me estressar com esses moleque não. Quem é que é você, rapaz? Quem é que é você, rapaz? Tá maluco, meu irmão. Tá maluco, meu irmão. Já peguei a nova meta aqui. Vou coletar o 3. Ah, se o jogo não tá lagando é porque não tem ninguém perto de mim. Ah, mané. Tentei avançar da... Aquela avançada diferenciada não consegui não. Tentei avançar da... Rapaz... Caraca, tá uma bagunça na minha casa de férias, hein? Porra! Que zona, que zona. Não tô gostando. Eu acho que tem mais gente por aqui, mano. Ou será que não? Será que cai algum drop ali, mano? Não tô pegando ninguém, maluco. Não tô pegando ninguém, maluco. Não tô pegando ninguém, maluco. Entrando e saindo e a arma continua indo pro single quando puxa a mira. O maluco matou o bote aqui, caraca tá matando o bote pra caralho hein, tá no Beto Carreiro totalmente, o menino do Beto Carreiro, porra, tá de sacanagem né menino do Beto Carreiro, porra, o cara tá aqui no abertão, pô, vou dar um tiro aqui, pô, 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 ah, e acho que ninguém vai cobrar, mano, a falta de respeito, São Rock é sapatinho, irmão, ou tu joga no sapatinho é caixão, caraca, peguei o akobayashi, Pouca outra pra fechar pra lá, mano, acho que eu vou passar lá pro bootcamp O meu colete está miado, agora eu já vou tomar mais dano do que o normal Essa caminhada tá venenosa Pior que não tem um carro na pista, maluco, pra gente despegar Vou fazer essa avançada aqui com a arma na mão né, porque eu não sei o que que tá em cima O nego tá muito esperto jogando São Rock, rapaz Chega o final de partida Vagabundo fica só assim, ó, deitadinho aqui assim, ó, do lado de uma pedra Quando escuta eu tô passando perto, sento o dedo, pá, 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 não precisa nem ver Só escutar Sento o dedo Por isso que eu tenho que ficar fazendo esse avanço aqui na cautela, olhando canto de pedra, canto de árvore E agora é perto de bootcamp, zona perigosa de troca de tiro aí, pesada Alguém aí dentro tem mané Só espero ver ele antes dele me ver Tira lá pra dentro Tomou, caiu O maluco derrubou, mané Isso aqui foi aqui na frente Ah, tá de sacanagem, bote, tá de sacanagem Porra Aí, brincadeira, mano O maluco explotou toda a minha situação aqui Cheguei pra fazer aquele elemento de surpresa Olha lá, passou ali abaixo agora Cheguei pra fazer o elemento de surpresa, mas não vou conseguir Assassino invisível Pô, o cara fez uma avançada bolada, hein Nem vi Ele sabia que tinha gente aqui Provavelmente tava vindo aqui pra pegar Um cover, alguma coisa Será que essa partida tá foda de lagada? Eu vou ter que atravessar Eu vou ter que atravessar esse rio aqui Agora é que é o momento de risco Tomar aquela balinha de longe Ainda bem que eu tô de capa 3, né Pra dar aquela segurada Tô bem de cura também Razoável, né Vamos embora Tá amaiando esse colete 3 aqui Pra ficar tomando muitos tiros de longe É a parte dele quebrar Perder o colete, fodeu Perder um colete é como perder a vida na final Tô atirando de dentro daquelas casas Galera, quem estiver assistindo aí Poder deixar aquele like pra fortalecer Deixa aquele like aí Se inscreve no canal também, beleza? Tamo junto Vamos aos 300 Caras Ele brincou, cara Porra Na caruda assim é complicado Eu tô bolado aqui Eu queria avançar pra dentro da cidade Mas eu não sei quantas pessoas tem ali Acho que não tem uma só não Eu vou precisar fazer essa avançada aqui Não tem um só aqui não Nem que fudendo Não vai dar avançar só por aqui não Não vai dar Tem alguém aqui dentro dessa casa Meu Deus, que pinada foi essa, meu Deus Que pinada foi essa, meu Deus Caralho, não dá pra segurar o recoil, velho Dropa muito feio Tem um aqui e outro lá do outro lado O filho da puta tá aqui da frente Como que joga desse jeito, cara? Como que o cara joga desse jeito, irmão? Como que o cara joga desse jeito, cara? Vai aprender a jogar assim? Nunca, velho Nunca, 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 nunca Pra que fazer isso? Vai se fuder, velho Sai pra trocar tiro, porra